...e valor pra você. É a limpeza do homem em pó, tem cuidado com o homem, nunca existiu um homo assim, é louco, é honra, é honra. Bom dia, eu sou Karen, e hoje uma distinta parece que algo está passando. Está chegando o um dia? É o cara do homem em pareça. O nosso novo filme, Twister, está indo ao seu caminho, e eu recomendo que você faça refugio em seus próximos cenários de Cinepolis, com o brilho mais barco de pop. Eu acho melhor avisado que eu tenho em um lado, assim não tem, é um gris interessante, é um cara louca, eu pedi uma chance, porra, fala quando, quando. Música Você, nós somos... Nós somos... Nós somos... VENOM! Não... É... Nós... Nós somos... VENOM! Porque esse tem que ensaiar melhor aí, né? VENOM! 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 Aqui é um sonho, meu amigo. Tá falando sério? Não! Ed, o próximo! Senhora sério! Esse é o motivo para estar aqui atrás da gente. Ed, a minha casa... A minha gente... Ed, o amor! Eu tenho um exército gigante, não dá pra vencer. Se eu não continuar vivo, todo mundo, todo mundo, vai acabar. Não sei se a gente sobreviver essa vez, amigão. Ed, que glória! Uma viagem que consegue botar esse beijo pra correr sem matar ele. Só tem um jeito de saber. Qual foi a primeira coisa que você gostou em mim? Eu gostaria de ser lentamente desajustado. Você é o meu tio. Você é o meu tio. Qual é a coisa que você já fez? Eu vi coisas. Eu não queria ter me sonhado da gente. Eric! Jenny! Jenny! Por favor, não faz isso! Él! Eu me conheço, gente! Eu me conheço, Maria! Eu vejo, Maria! Quando alguém morre, um corpo carrega sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes, ao tom nem acontece Que a alma não consegue descansar Até você consertar tudo de errado que ficou Você recebeu o poder de um Deus Mas está ficando sem tempo para salvá-la Eu vou matar cada um deles Eu matou isso É, matou Nós temos um problema Ele veio atrás de mais Primeiro impulso Raiva Não é raiva É amor Olha no que você se tornou Você sabia que o amor só traz sofrimento? Você não faz ideia do inferno que te espera Na verdade, eu faço Quantas pessoas você já lembra? Valeu, Maria Não, eu faço Não, eu faço Ainda, eu faço Vámonos! Vámonos! Coi! O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? Minimal! Explosions! Nude! Explosions! Minha é maior! Onde está? Onde está? Revensa! Onde está?" ...ete filmado. Ah, ah, está avión. Es Poder suits! Veja o Tibian. Es Club thrill!!! zor la tensión desticks, estrenado del Bur rok... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL